Na quarta-feira, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução deplorando a ofensiva militar da Rússia à Ucrânia. O texto teve 141 votos a favor, 5 contra e 35 abstenções, como anunciou o presidente da casa, Abdullah Shahid. Após o resultado, o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que a decisão é clara ao pedir o fim imediato da violência na Ucrânia. Segundo a resolução, os ataques repudiam os princípios da Carta da ONU e lembra aos Estados-membros da sua obrigação de se absterem de ameaças ou uso da força contra a integridade territorial e a independência política de qualquer nação. A resolução condena a declaração da Rússia sobre uma operação militar especial na Ucrânia, feita na última semana, e expressa preocupação com ataques a alvos civis. Após votar a favor da resolução, o embaixador do Brasil na ONU, Ronaldo Costa Filho, disse que as soluções duradouras só podem ser alcançadas à mesa de negociações. Segundo ele, o Brasil continua pedindo a ambas as partes para reduzir a escalada da violência. Da ONU News em Nova Iorque, Mônica Gregg. E aí